Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 2, Como Posso Ser Feliz, autor Pedro Dong. Semana 2, tema Espírito de Sabedoria e de Revelação. Leitura bíblica desta segunda-feira. Romanos capítulo 9, versículos 13 e 16. Efésios capítulo 1, versículos de 15 e 18. E Colossenses capítulo 1, versículo 13. Porção para ler com oração. Mateus capítulo 28, versículos 18, parte B e 19. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A incumbência do Pai, edificar a igreja. Para desfrutar da mensagem desta semana intitulada Espírito de Sabedoria e de Revelação. Efésios capítulo 1, versículos de 15 e 18. Precisamos orar para que o Senhor nos dê um coração puro, ilumine os olhos do nosso coração e conceda Espírito de Sabedoria e Revelação. Assim equipados, poderemos perceber que Deus habita na eternidade e, mediante sua presciência, usou de misericórdia ao nos escolher antes da fundação do mundo e nos predestinou para ser conformados à imagem de seu Filho primogênito. À medida que somos santificados, justificados e conformados, a expressão e a unidade de Deus se manifestam em nós. A unidade do Pai com o Filho, do Filho com o Pai e nossa unidade com o Pai por meio do Filho nos farão participar da glória do que Deus é e tem. Assim, Deus tem a expectativa de que geremos frutos que não estão relacionados com obra, capacidade ou conhecimento humano, mas são frutos do Espírito produzidos por meio de nós. Só podemos louvar o Senhor pela providência e pelo maravilhoso arranjo divino que nos conduziu do estudo do Evangelho de Mateus à Epístola aos Efésios. O livro de Mateus nos apresenta o Rei do Reino dos Céus. Ao nascer, ele recebeu o nome de Jesus, pois veio para salvar o povo dos pecados deles. Ele também recebeu o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23, parte B. Jesus passou por todas as dificuldades, sofrimentos e tribulações profetizados no Antigo Testamento para ser nosso Salvador. Como o Rei do Reino dos Céus, ele veio buscar pecadores. Para isso, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino e encontrando pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Igualmente hoje, as pessoas sofrem debaixo do jugo do império das trevas, aguardando que lhes preguemos o Evangelho, a fim de transferi-las para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Jesus também chamou doze discípulos e os enviou para pregar o Evangelho, porque a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por fim, ele foi a Jerusalém para sofrer nas mãos dos principais sacerdotes e anciãos do povo e morrer de forma cruel e injusta na cruz, como malfeitor. A morte, porém, não o deteve e, ao terceiro dia, ele ressuscitou e voltou com o Espírito, gerando a igreja em sua ressurreição. Mateus capítulo 16, registra que Jesus, o Filho de Deus, foi incumbido de ser o Cristo, segundo a vontade do Pai, que também o ungiu para gerar e edificar a igreja. O Senhor está edificando a igreja para que as portas do Hades não prevaleçam contra ela, estabelecendo o reino dos céus na terra e removendo a usurpação da autoridade de Deus pelo príncipe deste mundo. Depois de ressuscitar, Jesus disse aos discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora chegou nossa vez de responder ao chamado do Senhor e cumprir nossa comissão, edificar o corpo de Cristo. É com esse Espírito que abrimos a maravilhosa epístola aos Efésios, sobre a qual faremos um voo panorâmico. Logo no capítulo 1, o Senhor nos mostra que a missão que Deus incumbiu à igreja não é obter um produto terrenal, material, resultado do conhecimento e capacidade humana. O produto que o Senhor deseja obter é resultante de toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Somente Deus pode produzir o que Ele quer mediante o dispensar divino. Assim, Ele tem de derramar a bênção espiritual para que a igreja cumpra seu propósito. O Senhor revelou-nos o grande segredo para receber a bênção espiritual nos lugares celestiais. Nossa fé! Basta crer. Quem crer, a recebe. Quem não crer, não a recebe. O caminho para receber a bênção é crer com simplicidade e obediência. Se cremos, recebemos a bênção do Pai, a eleição e a predestinação. Dentre tantas pessoas, Deus nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou. Em Romanos, Paulo nos diz que a eleição está relacionada exclusivamente a Deus. Ele é o Criador e tem direito sobre nós, assim como o oleiro tem direito sobre o barro e pode produzir da mesma massa vaso para honra e vaso para desonra. Ezaú e Jacó ainda não eram nascidos e Deus já havia escolhido. Romanos capítulo 9, versículo 13 nos diz, Como está escrito, Amei Jacó, porém me aborreci de Ezaú. A eleição não depende de obras realizadas pelos homens. Romanos 9, versículo 16 diz, Uma pergunta, qual é nossa missão nos dias atuais? Sugerimos, como leitura de apoio, para melhor compreensão da mensagem desta semana, três livros de publicação da editora Árvore da Vida. O primeiro, O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem, capítulo 1, de Pedro Dong. O segundo, A Igreja Desejável, capítulo 10, de Dong Yulam. E o terceiro, Filhos Maduros, o Caminho para o Crescimento Espiritual, capítulo 1, de Dong Yulam. E o terceiro,